Eita, pra... Ué? Eita! Pra onde? A saída, a saída, a saída! Eita, peraí! Eita! Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando E... Tô chegando, tô chegando e... Vou sair, vou sair, vou sair, vou sair Você escapou! Fala, galerinha! Aqui é o Jorge Luiz, o pai do Gabriel E nós terminamos agora, como você viu aí, o capítulo 1, né? Que é o finalzinho E a gente vai dar início agora ao capítulo 2 Agora é diferente, ó, tem um elevador aqui, ó A gente vai pegar o elevador E vamos ver o que nos espera nesse capítulo 2 Ó, que paisagem bacana, tem um céu ali Vou entrar no elevador aqui agora E vamos lá E, galera, se você tá chegando aqui agora e também não é inscrito no canal Então já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha Olha, galera, tá bem mais difícil, ó Não tinha esses fios aqui, ó Tá bem mais difícil Tem que se localizar sempre pelo... Tem um portão Um portão que é central Vou chamar de central É onde tem sempre que se localizar Peguei tinta vermelha Porta vermelha tá aqui Tem que tomar muito cuidado Ó, que... Esse monstro agora, ele tá bem mais rápido É mesmo, é? Onde tá a chave de fenda? E se você tiver dificuldade, como que eu tenho feito? Eu tenho ido pela... Sempre pelos cantos da parede Sempre pro lado direito Pelos cantinhos até o final E vou indo Essa aqui tá aqui, ó Aqui já tá mais no meio A maioria das portas estão nos cantos Tá tranquilo Deixa eu ver aqui Tá bom, tá bom Tá limpo Vambora Será que a gente vai conseguir chegar no final? Vai não Deixa eu ver aqui Pera aí, pera aí Pra onde? Pera aí, tô vendo um barulho Tem que ficar muito atento Se perder aqui, já lascou tudo Deixa eu ver aqui Ó, deixa eu encontrar aqui Vai só pelos cantos da parede Deixa eu ver aqui Deixa eu encontrar Tá tranquilo A cor laranja Tá lá no centro Que eu vou mostrar pra vocês agora Vamos lá pro centro Só seguir os fios Que a gente chega lá Deixa eu ver se tá tranquilo aqui Deixa eu ver se tem algum pincel aqui Hum... Deixa eu ver se tem algum pincel Acho que tem não Deixa eu ver aqui Tá... Opa, opa, opa Tá vendo? Ele vem bem mais rápido Sai daqui Bora Tá tranquilo Eu quero sair daqui A cor laranja Tá lá no centro Chegando aqui, ó Só ir direto agora Tá vendo? Os fios levam tudo Esse... Vou chamar aqui de central Isso você já disse Vou abrir a porta Tá de boa Agora vamos Pra amarela Amarela É, vou ter que ir pelo Cantinho mesmo Deixa eu ver se tem algum Um... Não tem pincel Ah, tem um pincel aqui Ainda bem Peguei Quatro pincéis Vamos lá Com amarela Não tô lembrado, galera Mas eu vou aqui pelo cantinho Pera aí Porque se ele vir Ele vem muito rápido Não dá pra fugir, não E ele tá menorzinho E tem um outro bichinho também Que fica... Não sei se ele... É o que entrega a gente Ou o que desliga esses cabos Se desligar esses cabos aqui Aquele portão lá da central Não abre Fica fechado Quem tiver lá dentro Fica trancado Só dá pra sair pela escada E tem que descer pela escada Pela... Pelo buraco da escada Olha... Tá até amarelo Ó, vou seguir aqui pelo canto da parede Ó, canto, canto Só pelo cantinho Eu sei que... Aqui, ó Fica sempre... A maioria das portas Estão tudo no canto Vambora Pera aí Tranquilo Agora Vou explodir A parede também Que a gente tem que explodir A parede não É uma parede, né? Ela também tá no canto A gente vai seguindo o canto aqui Ó, lá do lado esquerdo Só indo pelo lado esquerdo Tem que tomar muito cuidado Opa 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 Tem muita gente aqui E a... Chama o... O... Ó, acho que é aqui, hein? Mais um pouquinho pra frente Deixa eu ver se tem um pincelzinho aqui Boa 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 Deixa eu voltar pro canto aqui Vamos lá Ah, não aparece não, monstro Pelo amor de Deus Não aparece Se aparecer aqui Lasca todo mundo aqui Pronto Boa Agora Olha isso aqui, galera Olha Olha esse óbio aqui De boa Até que eu achei isso aqui Um pouco menos difícil Mas menos chato Do que o outro Lá do capítulo 1 Que é bem mais chatinho Eu achei E tem o outro mais complicado Olha Olha Hum... Boa Boa E tem que ficar esperto, pessoal Por quê? Nesse... Nessa porta aqui Tem a... Essa cor azul clara Que eu tenho que voltar aqui de novo Bora Agora Agora eu vou um verde Agora, galerinha Eu não tô lembrado Vou pelos cantos aqui da parede Aqui pra ver se eu acho Pera aí Tem... Tá tudo de boa Ó Sempre pelos cantos aqui, ó Sempre Pera aí Ó E tem antes de passar esse secreto, pessoal Eu entrei uma aqui Eu abri uma Não tem nada Não sei se futuramente Na próxima atualização Vai colocar alguma coisa Pelo menos eu não achei Eu fui em uma Achei aqui, ó A verde Boa Eu fui em uma Não encontrei nada assim Não tinha nada Só um cenário mesmo Agora vamos lá pra central O buraco que a gente tem que abrir Tá lá na central Lá naquele portãozão grandão Que os cabos levam até ele Vambora Aqui é mais fácil Não precisa nem ir pelo canto Só ir Encontrar os fios Você segue os fios Que a gente chega lá Pera aí Eu tenho que ficar muito atento Que o bichão, ele vem Que vem correndo E eu não tenho Tanto lugar pra me esconder, não Pera aí Eu acho que ele tá Vindo aí Pera aí Pera aí Não aparece Acho que eu vou chegar lá agora Lindo Bora Aí esse bichinho Tá vendo esse bichinho aqui Eu acho que é ele que desliga esses cabos aqui Ó Eu acho que é ele Deixa eu esconder aqui Vai que ele aparece Tem que ficar muito atento Que ele tá muito esperto Ó Tô falando Ele vem assim do nada Vamos lá Vambora Quero sair daqui Vai embora Bicho Vai embora Boa Pera aí Corre, 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 corre Corre, corre Ali Deixa eu só chegar ali Não aparece Não aparece Não aparece Boa Entrei Aqui O buraco tá aqui Abri Agora o que que me Espe... Olha Que que é isso galera Olha E galera Se você tá chegando aqui agora E não é inscrito em canal Então se inscreva aí galerinha E deixa o seu joinha Pra ajudar o nosso canal Vamos lá Deixa eu ver aqui Olha Aqui A gente tem que ir com bastante paciência Porque se cair Aí volta lá de trás E eu não quero cair Eu não vou cair Não vou cair Não vou cair Vambora Vambora Isso Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali Vambora Pera aí Pera aí Pera aí Vambam 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 E Boa Pincel E tinta Agora eu tenho que voltar Aonde galera Lá naquele Lugar Que eu falei com vocês Que eu fazia o warp Que tem lá A porta azul Clara Né E vem Vamos pelo cantinho Também Vamos lá Que é lá naquele buraco Que a gente explodiu Vamos ver aqui Se eu acho Cheio o canto Vamos pelo canto Só canto Controu o canto Vamos Ah Zona Área Zona Safe zone Eu tenho que encontrar O canto Aqui Pelo canto Tá tranquilo Tá tranquilo Tá de boa Ó Ó Ó Ó Ó E normalmente Quando vem esse bichinho Aqui ó Tá vendo Ele desligou ali O fio Normalmente Quando ele vem Já ligaram Ele vem E vem junto O monstrão Vamos lá Cadê o canto Aqui é Subida Ai 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 Vambora Acho que agora Vai dar Peraí Cadê Cadê Pelo amor de Deus Deixa eu achar o canto Tá difícil Tá difícil Deixa eu ver aqui Deixa eu me encontrar aqui Porque galera Eu tô Tem pouco tempo Que eu tô Aqui Não Não é aqui não Tá aqui na frente Tá aqui pra frente Deixa eu ver aqui Tá boa Tem pouco tempo Que eu tô jogando Então eu não conheço muito o mapa Mas eu sei que é aqui no canto Sempre Pelo canto aqui esquerdo Ó Deixa eu ver aqui Acho que tá aqui na frente Se eu não me engano Tá aqui ó Boa Achei Vamos lá Mais uma vez Esse ob Aqui ó Só ver Galerinha Caindo Vambora Pelo amor de Deus Não cai Tranquilidade Porque eu sou Muito tranquilo E não vou cair Ó Só ver a galerinha Pipocando Vai cair Vai cair Ó Um já caiu ali Outro caiu ali Ó Bora Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Deixa eu passar Rapidinho Deixa eu passar Nossa Cheguei rapidinho Boa 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 Tá bem perto Tá bem perto Tá bem perto Lá da central Deixa eu me localizar aqui Aqui ó Tá por aqui Vamos ver se tá aqui Hum Tô vendo aqui Cadê ele Se aparecer aqui Tô perdido Vamos Vamos Ah um pincelzinho Que boa Vamos vir pra cá Tem um pincel Oito pincéis Tá chegando Vou chegar ao final Vou chegar Peraí Peraí Aqui ó Aqui ó Bem escondidinho Falei Tem mais alguma coisa aqui Não tem não Deixa eu abrir essa porta aqui Onde que ele vem Opa Agora Agora galera Isso aqui é uma tocha A gente tem que ir lá Essa Esse local Tá perto daquele buraco Que a gente explodiu E é onde tem um portão Azul Claro Tá por ali perto Eu sei que tá ali Só não sei exatamente Mas eu vou procurar E vou achar Vamos pelo canto de novo Achando Aquele buraco A gente explodiu Eu consigo achar Eita Corre 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 Todo mundo aqui escondidinho Tranquilo Sai daqui Aqui ele não entra Sai daqui Não passa aqui Meu Deus do céu Olha Olha Apertadinho Deixa eu ver Acho que vai dar Vai dar Vou tentar Vou tentar Vou arriscar Não dá não Não dá não Corre Todo mundo embolado aqui Sai daqui Por favor Deixa eu passar Eu vou te apagar Monstro Você é feito de tinta Eu vou jogar água Em você Eu vou desmanchar você Bora Eu acho que agora vai dar Pera aí Pera aí Deixa eu vou arriscar Não 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 dá pra arriscar não Pera aí Acho que agora vai dar Pera aí Ó Tá aqui perto Tá aqui perto E ele também Tá aqui Ai 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 Pera aí E agora Ó Tá aqui perto Eu sei que tá bem perto Ó Acho que é aqui Aqui Achei Boa Bom Agora Tinta Roxo Esse aqui é roxo O roxo Se eu não me engano Acho que tá lá na central também Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu lembrar aqui Vamos ver Ou não Acho que é pelo cantinho aqui Pera aí Pera aí Tá tranquilo Tá de boa Tá bom Olha 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 Aqui é o pincel Tá vendo Já vai só Marcando Tudo pelo canto Opa Aqui também A tranca também Aqui no canto Pelos cantinhos Né É o extremo Pera aí Ó Aqui Viram ali Aquela madeira A gente tem que arrumar Um pé de cabra Que a gente vai pegar Pera aí Bom que eu tô com A tinta Dá pra me esconder Melhor Se ele vir Deixa eu ver aqui Se não me engano Tá aqui Na central Deixa eu ver Tá aqui Vamos ver Tá Cadê Achei Boa Agora tem o que aqui Um pincelzinho Nossa Onze 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 pincéis Agora vai dar Agora o cartão Galera Tá Eu tenho que ver Se eu consigo achar A safe zone Eu consigo achar Mais rápido O portão A porta Com o cartão Deixa eu ver aqui Ai 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 Eita Ó Ó Ó Pera aí Ai meu Deus Ai Ai Não Deu 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 Corre Acho que a safe zone Tá por aqui Cadê a safe zone Preciso achar a safe zone Cadê Tô mais perdido Que esse cego Tiroteio Mas vou achar Galera Conta comigo Ó Tá por aqui Aqui ó Cheio Agora fica mais fácil Essa porta Com o cartão Tá por aqui Ó Se não me engano Tá aqui Acho que eu consigo enxergar Ela Aqui ó Ó Ó Ali ó Boa Eita E agora Nossa Nossa Olha Olha um monte de argola Pintada Opa Opa Nossa Vamos lá pra cima Muito cuidado Não cai Tô tranquilo Boa Vambora Ó Vamos 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 Dá licencinha Coleguinha Deixa eu passar um pouquinho Só um pouquinho Que eu já tô com 11 pincéis Vou chegar Vou chegar Vou chegar nos 13 Será que a gente vai ter o Seria legal a gente batalhar com ele né Seria muito épico Opa Ai Olha 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 Chegar aqui e cair Aí Brincadeira hein Vambora Opa Quase Falta um Falta dois pincéis só Acho que aqui vai ter mais um pincel Vai faltar Só mais um Vai 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 Muita tranquilidade Tô de boa Aqui é tranquilidade Só não pode cair Vamos Vamos E Boa Pronto Ah O pé de cabra Pensei que eu ia pegar um pincel Agora eu tenho que achar aquela Aquela porta lá Se eu não me engano Acho que é amarela né Que a gente abriu Se eu não me engano Mas tá pelo canto Sei que tá pelo canto Aqui tem que olhar bem direitinho Aqui é a rosa né Ó Deixa eu ver Meu Deus do céu Pensa num Não Não é que não Deixa eu encontrar O canto Vamos pro canto Do lado esquerdo Vamos sempre pro lado esquerdo Chega pro lado esquerdo E cola na parede Vamos pelo cantinho Tá sempre Aqui é sempre zone Ai 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 Deixa eu ver aqui Deixa eu encontrar esse canto Eu vou por aqui Pelo cantinho Acho que eu acho agora Sim Pera aí Pera aí Pera aí Canto Canto Ó Só não pode aparecer Ele aparecer aqui Tô perdido Porque não tem onde eu me esconder Ai 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 Pera aí Pera aí Ele tá por aqui Ele tá por aqui Vou esconder Tá bom Bora 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 Eu vou conseguir Acho que é aqui Aqui É aqui Boa Boa Jorginho Segui Agora vai dar Olha que área legal aqui Ó Maneiro Será que tem uma que eu pego aqui Acho que é só Pincel Doze pincéis Agora Agora eu tenho que achar aquela porta rosa Que eu passei por ela Se eu não me engano Não sei se eu vou pra central Fica mais fácil de achar Porque eu sei que É que perda a central Vai não Vai não Colega Você vai morrer aí Ó Acho que tá ali ó No finalzinho Lá no fundão Quer ver? Olha lá Vambora 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 Achei Achei Tá tranquilo Vambora Ó Agora será que já é treze? Eu acho que é treze Vambora Só preciso achar O cadeado Agora eu vou achar o cadeadão Agora Também tá no canto Galerinha É canto No canto Canto Tá de boa Cadê esse cadeado agora? Agora que precisa achar o cadeado Não acho Vamos esconder aqui Tem ninguém não? Vambora Corre 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 Vamos Vamos Preciso Achar a saída desse labirinto Agora Vamos Peraí Não Peraí Tá aqui perto Se tá aqui um pincel A saída A saída dos treze pincéis Então tá por aqui Eu sei que tá por aqui Peraí Cadê? Tá aqui perto Não Achei Achei Nossa Boa Boa Fácil demais Nada Você tem Todos eles Agora deveria ter aberto Alve Corre 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 Quase Quase que ele me pega Galera Quase Vambora Peraí Tranquilo Vambora Boa Aqui ó Abriu 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 Agora a gente vai Encontrar Olha só Do capítulo 1 É cheio de pinturas Aqui é cheio de estrela Deixa eu pegar aqui Esse balde Branco Tinta Para chegar ao final Para chegar ao final Precisa procurar Pelo começo Vamos lá Para Safe zone Agora que é a questão Tem que tomar muito cuidado Porque Se pegar Aí tem que começar lá De novo Mas eu não vou perder Não Não vou não Vou não Muita cautela Vou pelo cantinho aqui Só preciso achar Safe zone Agora Show safe zone Tranquilo Deixa eu ir pelo canto Ó Sempre se posicionar pelo canto Fica mais fácil Galera Ó Vambora Bora 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 Tá faltando pouco Galerinha Só preciso achar Essa safe zone Achou a safe zone Já era Vambora Cadê a safe zone Gente Será que eu vou conseguir E galera E se você não viu O capítulo 1 Eu já fiz a gravação Do capítulo 1 Vou deixar no card Aí Se você Pode clicar e assistir Também Achei Achei Boa Bora Agora Vamos escapar Seria muito épico A gente batalhar Contra esse monstrão Muito épico Mesmo Ó Quatro portas Quatro Quatro É É quatro portas Ó Uma, duas, três, quatro É É tudo aleatório Independente se você escolher Uma ou duas Ou três Ou a quarta Sempre vai vir tudo aleatório Eita A lâmpada É a lâmpada Eita Deixa eu correr atrás da lâmpada Deixa eu correr atrás da lâmpada Não vou escapar Não tem nada ali Tem ninguém correr atrás de mim Vambora Vambora Não foge não Lâmpada Espera aí Tô chegando Tô chegando Tô chegando Não Apaga Eita Você escapou Galerinha Cheguei no final Acho que esse que é o final Não tem mais nada E se você gostou desse conteúdo Desse jogo Então já deixe seu like Deixe seu joinha aí O seu comentário Se não é inscrito Se inscreva Fica com Deus Um forte abraço E fui Tchau 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 Tchau